MÚSICA 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 Noite escura, noite escura, a noite escura, noite escura, noite escura. Hoje eu sei porque eu sei porque é tanto. Sinto essa fúria, essa fuga, já não adianta mais. Hoje eu sinto o rótulo dos sorrisos, sensação de paz e os dias parecem iguais, os dias parecem iguais. Porque eu andava por aí da noite inteira ouvindo um monte de besteira só. Eu andava por aí da noite inteira ouvindo um monte de tempo a passar. Minha namorada ficava ligando pra minha casa, perguntando por que eu nunca mais vou lá. Sinto essa fuga, minha namorada ficava ligando, 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 ligando. Eu vou nunca, nunca mais vou lá e vou lá. Tô pensando na vida, me olhando esse horizonte, procurando uma saída total. Tô pensando na vida, me olhando esse horizonte, procurando uma saída total. Noite escura, noite escura, noite escura, noite escura. Tô pensando na vida, me olhando esse horizonte, procurando uma saída total. Tô pensando na vida, me olhando esse horizonte, procurando uma saída total.